Alô amigo, alô amigo, o assunto da hora é a decisão do ministro Marco Aurélio de soltura de André do Rep. Ele afirma que não lê capa de processo, por isso, dentro da lei, soltou um prisioneiro que estava há mais de 90 dias sem haver decisão se ficaria preso ou não, então, ignorando as duas condenações em segunda instância e a altíssima periculosidade do bandido que é um dos chefões do PCC. É um bandido internacional, de narcotráfico internacional. Marco Aurélio, desde sempre, faz isso. São 79 decisões baseadas nesse tipo de postura, de não saber a quem está julgando, quem não vê cara não vê coração. Mas, na justiça, quem não vê cara não vê uma nação, não vê o cidadão, não vê o preço que a gente paga por uma decisão fundamentada na letra fria da lei, no garantismo, garantismo de palavras que não têm coração, não têm alma, não têm espírito. E não está no espírito da justiça cometer injustiças. Uma pena que Marco Aurélio, historicamente, faça isso e a gente, graças a Deus, só tenha que aturá-lo até junho. E está falado.